Você conheceu algum carro da década de 1930? Nesse vídeo vou te mostrar 6 desses veículos totalmente restaurados e que custam pequenas fortunas. Tem a limusine do Hitler, o carro de Bonnie Clyde, enfim, são os veículos mais impressionantes da década de 30. São verdadeiras joias guardadas a sete chaves por colecionadores ou museus de automóveis espalhados pelo mundo. Você vai se surpreender com o design e a inovação tecnológica de cada um. Então se prepare para viajar no tempo que eu te apresento o sexto colocado da nossa lista desses veículos mais impressionantes da década de 30 que é o carro de Bonnie Clyde, o Ford V8 B40 1934. Não sabe quem foi Bonnie Clyde? Eu já te falo, mas antes te apresento o Ford V8 B40. A Ford produziu 3 carros entre 1932 e 1934. O modelo B, o modelo 18 e o modelo 40. Estes carros sucederam o Ford modelo A. O modelo B tinha um motor de 4 cilindros atualizado e estava disponível de 1932 a 1934. O V8 estava disponível no modelo 18 também, conhecido como Ford V8 em 1932 e no modelo 40 em 1933 e 1934. O modelo 18 foi o primeiro Ford equipado com o motor V8. O Ford V8 B40 foi um carro muito revolucionário para a sua época. É um dos carros antigos que apresenta um belo design clássico. Só os poderosos da época. O pessoal do dinheiro podia comprar este veículo da década de 30 e demonstrava todo o luxo das celebridades da época. Nesse modelo, a Ford investiu muito e revolucionou a questão mecânica. Aumentou a potência e a velocidade dos seus carros, que eram os mais rápidos, considerando os outros veículos da mesma época. Inclusive, por essas razões, o carro se tornou um clássico, sendo usado na última funga do casal Bonnie e Clyde. Bonnie e Clyde era um casal de criminosos desta década que realizavam vários delitos ao redor do interior dos Estados Unidos. Com carros roubados e armas, os criminosos acabaram se tornando figura conhecida em assaltos a postos de gasolina e pequenos produtores rurais, mas também tinham como alvo os bancos. E foi justamente num Ford V8 B40, extremamente rápido para a época, é que eles sofreram uma emboscada e foram alvejados e mortos por policiais. Com certeza, é um carro que chama a atenção e demonstra todo o luxo dos veículos da época. Seguimos com o quinto colocado da nossa lista desses veículos mais impressionantes da década de 30, que é o Pacar 1939 Super 8. Os carros da Pacar sempre foram sinônimos de luxo e de riqueza, durante um período difícil da guerra. Quem possuía um exemplar desses era somente alguém em alguma posição financeira muito elevada. O Pacar Super 8 foi um grande clássico que também marcou a década de 30. A empresa investiu em qualidade de carroceria com duas portas e conversível, motor dianteiro de oito cilindros, três marchas, manual e comprimento de 3.226 milímetros. Foi um carro com tecnologia avançada para a época e se tornou um clássico de vendas e protagonista de vários filmes e séries que retratam a nostalgia dos anos 30. Seguimos com o quarto colocado da nossa lista desses veículos mais impressionantes da década de 30, que é o Pontiac 1936. O Pontiac 1936 ganhou fama devido à qualidade, motor, tecnologia e design clássico. Todavia, esses não foram os únicos fatores. Os anúncios da época chamavam os Pontiacs 1936 de, abre aspas, a coisa mais bonita sobre rodas. Embora isso possa ser objeto de discussões, confesso que a grade em cascata e o acabamento do capô cromado atualizado certamente fizeram os carros parecerem mais contemporâneos e um pouco mais sofisticados. A empresa investiu em propagandas nos principais jornais em circulação no país. Esses anúncios veiculavam informações como motor de oito cilindros, chassis reforçados, freio Bendix nas quatro rodas, mais força, velocidade, aceleração e economia de combustível. Além disso, os carros da série Pontiac 1936 possuíam uma beleza única e, por isso, ganharam o coração dos amantes de carro na época. Tudo isso transformou esse veículo em um campeão de vendas da década de 1930, desejado por muitos. E você, gosta desse tipo de conteúdo? Se sim, aproveita e se inscreva no canal. Se inscrevendo, você não perde nenhuma novidade do mundo automobilístico. Já se inscreveu? Te agradeço e te apresento o nosso terceiro colocado da nossa lista desses veículos mais impressionantes da década de 30, que é o Ford 1930 Modelo A. O Ford Modelo A foi o segundo carro de sucesso da montadora norte-americana, sucedendo o lendário Modelo T, que tinha sido produzido por 18 anos e marcou a popularização do automóvel nos Estados Unidos e no mundo. O carro modelo A começou a ser produzido no final de 1927, sendo colocado à venda apenas em dezembro do mesmo ano. O sucesso foi tão grande que em 4 de fevereiro de 1929 já tinham sido vendidos um milhão de modelos A e, seis meses depois, dois milhões. O motor era uma unidade de 4 cilindros, 3,3 litros refrigerada água e produzia 40 HPs. A velocidade máxima era de 105 km por hora e o consumo variava entre 8 km por litro em circuito urbano e 12 km por litro em rodovias. O sistema de transmissão era manual com três marchas não sincronizadas e o sistema de freios era a tambor nas quatro rodas. Esse carro lendário ganhou fama e muita visibilidade pelo seu desempenho e quem realizou a maior propaganda foi um gangster americano chamado de John Dittinger. Em um dos seus inúmeros roubos a bancos, ele realizou uma fuga impressionante com esse veículo e conseguiu despistar os policiais na ocasião. Por esse motivo, o automóvel ganhou fama em todo o mundo e a repercussão de ser um dos mais potentes e velozes dos anos 30. E agora te apresento o segundo colocado da nossa lista desses veículos mais impressionantes da década de 30 e é o caminhão Chevrolet 1930. Diferente dos outros carros desse vídeo, o caminhão Chevrolet 1930 era o automóvel ideal para o serviço de transporte de mercadorias. Considerando os carros da época, essa versão trouxe mais modernidade e autonomia aos carros de trabalho. Uma bela máquina, um motor de seis cilindros, cabine fechada e design inovador. Inclusive, a Chevrolet anunciou o veículo como um inovador no quesito economia de combustível, mais força de motor e maior espaço entre eixos, o que era perfeito para o trabalho com entregas. Esse belo exemplar possuía tudo que um carro de serviço precisava na época. Por isso, ele é um ótimo veículo para garantir a nostalgia dos apaixonados por caminhão em nossa lista dos carros mais impressionantes da década de 30. É importante frisar que, nos anos 30, o acervo de carros não era tão popular, o que restringia o uso e controle de vendas às pessoas que possuíam melhores condições financeiras. E por falar em finanças, vou deixar um material disponível para você aqui na descrição desse vídeo. Esse material vai te ajudar a se livrar das dívidas e te ensinar a fórmula mágica para sobrar dinheiro no final do mês. Seguimos com o campeão da nossa lista, o primeiro colocado desses veículos mais impressionantes da década de 30, que é o carro do Hitler, um Mercedes-Benz 770. O Mercedes-Benz 770 teve a primeira produção em 1930 para substituir o Mercedes-Benz Type 630. Ele é um automóvel que também resumia o que tinha de mais luxuoso para a época, sendo ideal para transporte de pessoas, de alto escalão e muito bem visto na Alemanha nazista, sendo o carro oficial de políticos durante a Segunda Guerra Mundial, inclusive de Hitler. Ele também era um automóvel de luxo com quatro portas e capacidade para seis lugares. o motor era de oito seringos com transmissão de quatro marchas e potência de 200 cavalos, que dava ao carro uma velocidade máxima de até 160 km por hora. Não é à toa que ele está em primeiro lugar na nossa lista, sendo uma atração por si só nas ruas por onde anda. O ditador alemão usava direto esse carro durante os seus passeios na Alemanha. Apesar do grande sucesso, só foram produzidas por 105 unidades do carro, o que tornou a Mercedes-Benz 770 uma versão raríssima, quase exclusiva da época. Me diz aqui nos comentários qual carro você achou mais bonito. Aproveito e deixo disponível o vídeo com os carros mais impressionantes da década de 1940. Te agradeço por prestigiar o canal. É só clicar que eu te aguardo no próximo vídeo.